E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Planet Zoo para você hoje no canal. No último vídeo eu construí aqui o habitat para o Dragão de Komodo, mas eu cometi uma gafe terrível. Eu falei que o Dragão de Komodo é da Oceania. Me desculpem. Ele não é da Oceania, mas ele é da Ásia. Porém, na divisa ali entre a Ásia e a Oceania. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nele. Quer ver? Dragão de Komodo. Olha só. Tá vendo? Então, ele fica bem aqui, ó. Nessa divisa aqui, tá? Essa área aqui é da Ásia, como tá escrito aqui, ó. Continente Asiático. Só que eu me confundi, né? Porque aqui a Austrália, aqui pra baixo, eles fazem parte da Oceania. E é bem pertinho da Austrália, né? Como você pode ver aqui, ó. Nessa parte rosa onde eu tô passando o mouse, tá? É parte da Ásia. Mas aqui pra baixo, daí já é a Oceania. Então, me perdoem essa gafe. Eu vou começar o vídeo arrumando algumas coisas aqui. Porque, por exemplo, né? Eu tava reclamando que, por exemplo, não tinha algumas plantas que não davam certo, né? Aqui pro Dragão de Komodo. Tinha algumas plantas que ele não tava aceitando. Obviamente, porque eu tinha filtrado por Oceania, tá? Então, vamos lá. Complicado, né, gente? Ele é floresta tropical e padaria. Porém, pradaria, né? Porém, da Ásia. Então, vamos filtrar aqui de novo. Pra ver como é que eu vou fazer. Ó, eu tinha filtrado por Oceania. Isso aqui é Ásia. Ok, continente Ásia. E bioma, floresta tropical ou pradaria, né? Aqui, beleza. Ó, já muda as opções de planta que eu tenho. Só que vejam só. Veja só aqui. Algumas plantas que eu usei, por exemplo, essa daqui, né? Que é a Dracena, tá? Ela também aparece ali no... Quando eu filtro por... Por Oceania, tá? Então, é por isso que algumas delas deram certo. Por exemplo, o Agave, tá vendo? Então, algumas... Algumas deu certo. Então, o que eu vou fazer é tirar algumas aqui e colocar uns bambus, alguma coisa. Porque, olha, fica muito legal os bambus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que fica, por exemplo, no outro habitat que eu já usei. Que é o dos... O habitat dos Gavial aqui, ó. Olha só. É isso aqui, ó. O bambu, ó. Tá vendo? Então, ele é bem bonito, ó. Ele fica muito legal. Eu quero fazer uns negócios desse aí. Aqui perto do Dragão de Comodo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o Tamarindo daqui, ó. Pra poder diminuir, tá? A área de cobertura que tá. Quer ver? Vamos pegar ele aqui. É que tava em 40%. Agora, cadê o meu dragão que eu perdi onde ele tava? Aqui, ó. Agora, já diminuiu ali pra 37%. Só de tirar uma árvore, tá? Só de tirar um Tamarindo. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, ó. Tá? Deixa eu tirar ele e mover ele aqui pra trás, por exemplo. Só pra deixar ele aqui, que talvez eu use ainda. Agora, você vai ver que já ficou bem menor, ó. Olha lá. 31%. Caiu 6%, tá? Só de tirar um. Vamos pegar esse daqui que tá aqui. E vamos colocar ele agora no local daquele outro que tava lá, ó. Vamos colocar ele aqui, tá? Assim. E daí, agora, vamos começar a fazer alguma coisa aqui pra trás. Vamos ver as opções que eu tenho. Como eu já tinha selecionado, né? Tem muito bambu, cara. Muitas opções de bambu. Muitas mesmo, olha. Nossa, muito legal. Ele deixa uma aparência de área mais fechada, assim, sabe? Deixa eu pegar ele aqui pra ver como é que tá ficando. Só esses três aí que eu já coloquei. Só pra ter uma noção do tamanho desses bambus. Ele já aumentou bastante, hein? Tá vendo? Esses bambus aí, eles são densos, assim, né? Eu já vou aproveitar aqui e vou fechar tudo com um bambuzal aqui, ó. Tá vendo? Em volta dessa coisa de energia. Eu vou aproveitar que eu tô fazendo aqui, ó. E é rapidinho pra fazer, ó. Vai ficar muito bom. E daí como vai ter a pracinha aqui, como eu disse pra vocês, vai ficar bem bonito, sabe? E essa... E não vai ficar aparecendo esse negócio de energia feio aqui, ó. Tá vendo? Coloca ele aqui na... No chão. Olha só, ó. Viu? Já deu outra cara, né? E as pessoas que tão aqui... Vê, mas não vê, sabe? O transformador de energia escondido no meio dos bambus ali, tá? Dá uma boa disfarçada, né? Agora vamos voltar aqui dentro, que eu tenho que colocar mais aqui dentro. Eu gosto de colocar perto da cerca. Porque dá a impressão que não tem cerca daí, né? E também porque divide a metade do... Da top... Do topo da árvore. No caso aqui do bambu que eu tô pondo, tá? Ele divide com a parte de fora, né? Tá vendo? Então não conta tanto lá dentro e dá uma boa... Uma boa cara aí pro habitat, né, ó. Muito legal. Fica parecendo uma floresta de bambu gigante aqui, ó. Tá vendo? Ó, enchi de bambu aqui. Tá mais ou menos, né? Tá ficando legal. Tô tentando achar um jeito que fique bonito e também não fique muito cheio aqui pra ele, sabe? Ó, já passou. Deu 43%, né? Já tá muito, muito, muita árvore, né? Deixa eu ver se eu tenho outras opções aqui. Que sejam legais também e diferente dessas que eu tinha colocado. Ó, tem a coração de boi, né? Eu não tinha colocado nenhum coração de boi, não. Ó, tem os eucaliptos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, o eucalipto ele gostou, deu boa. Obviamente, né? Porque... Aquilo que eu disse pra vocês. Escolheram... Eu escolhi agora a... Né? O tipo de árvore correto pra pôr pra ele. Deixa eu ver se eu tirar esse daqui e tirar o tamarindo. Pra ver como é que fica. Que eu acho que vai ficar muito... Muito coberto ainda, hein? Porque esse eucalipto, ele é muito, muito absurdo. Deixa eu pegar um menorzinho. Tipo esse aqui, ó. Menorzinho, né? O menorzinho dele é super gigante. Eu acho que ainda tá muito, é. Tá muito ainda. Mas eu vou chegar num... Eu vou chegar no meio termo aqui, hein? Eu fiz essa cerca aqui, ó. Aqui em volta da cerca. Que divide pro lado de lá. Onde que vai ter a... A estação de parada aqui. Que eu expliquei pra vocês. Vai ter mais uma outra estação de parada. Pra dar a volta no lago pelo outro sentido. Tá? E eu então fiz essa cerca de bambu aqui. E mantive... A... Como se fala? Uma mistura de... Dos dois... Continentes. Que é da Ásia e da Oceania. Tá certo? Então eu mantive as árvores que eu tinha antes. A vegetação, né? Que eu tinha antes com a nova vegetação. Então ficou uma variedade bem... Bem boa, assim. Eu adorei do jeito que ficou. Esse habitat. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra trás, ó. Coloquei alguns bambus aqui atrás da pedra e tal, ó. Entendeu? Pra dar um pouco mais de volume aqui, né? Só não sei porque que esta abóbora... Ah, não. É que isso aqui não é uma abóbora. É um negócio de coisa de sangue. Tá, beleza. Eu achei que era uma abóbora. Eu ia falar porque que não tá com comida dentro dela, né? Continuando aqui. Coloquei esse eucalipto ali. Por quê? Porque eu consigo deixar o... Como ele é mais alto. Eu consigo deixar ele mais longe da grade. E ainda assim ele deixa mais agradável aqui a temperatura pras pessoas que estão aqui. Tá vendo? E sim, isso conta... Tá na sede deles e tal. E o quanto que eles andam, né? Aí esse tamarindo que tinha eu deixei ele aqui pra trás. Depois vai ter uma pracinha aqui, alguma coisa, tá? Eu ainda não sei bem o que eu vou fazer. Eu sei que vai ser uma pracinha de alguma coisa. Mas não sei bem o que vai ter dentro dela. E aqui coloquei mais bambus aqui pro fundo, ó. Tá vendo? O nosso irrigador ali... Esse jatinho de água é muito legal, né? Fica jogando água aí pra cima. Ó. Então ficou assim, gente, ó. E pra ele entrar na água, tomar um banho, né? Dar uma lavada na alma. E olha só. Essa... Essa parte que os barcos chegam aqui é um... Dá um tchan no negócio, né? Olha só o banheiro aqui. Dá uma... Dá uma vista bem bonita, né? Dá... Fica agradável, né? Eu gostei bastante desse habitat desse jeito que ficou aqui. Eu espero que eles comecem a usar o nosso passeio logo. Tá? Porque... Eles não tão usando atualmente porque é uma volta muito grande. Olha lá onde que os barquinhos tem que ir. Olha lá no fundão onde eu tô com o mouse lá, ó. Tá vendo? Então é uma volta muito grande pra vir até aqui, né? Porque como eu já expliquei no outro vídeo... Tá no sentido errado isso aqui. Teria que ser no sentido anti-horário. Mas eu ainda vou planejar como que eu vou mexer com esses barcos aqui ainda. Opa, peraí. Peraí. Parece que alguém vai andar de barco. Só porque eu falei. Parece que alguém vai andar de barco. Ô, maravilha. Vamos clicar aqui pra ver as opiniões dele, ó. Não acredito que o ingresso do passeio de barco é tão em conta. É, é de graça, minha filha. É, é de graça, né? Aqui eu poderia colocar uma árvore, né? Pra... Pra proteger eles. Por exemplo. Deixa eu pegar uma dessa aqui. E colocar aqui, ó. Só pra fazer uma sombrinha aí pra eles, ó. Olha só que maravilha, hein? Já abaixa um pouco a temperatura, né? Ficou bacana, né? Beleza. Depois isso aqui vai ter uma casinha em volta, tá? Tipo isso aqui, ó, tá? Vai ter tipo uma casinha dessa aqui... Que tem em volta dos banheiros. Vai ter nessas estações. Fica bem mais bonito, tá bom? Ó, aqui eles indo. Passear de barco. Passaram no mato ali. Deram uma arranhada no braço. Padrão, né? De andar de barco. E vamos dar uma volta agora pra chegar... A volta pra voltar é bem mais rápido, tá? A volta pra chegar daqui é só ir direto ali pro templo. Mas pra sair do templo tem que sair de lá... E dar toda a volta lá por trás e tals. Mas beleza. Ok. Feito tudo isso aí... Agora temos que colocar, então, o dispositivos de... Aqui, ó. Já tá até marcado que é de alto-falantes e dispositivos de visualização. Que é pra dar educação. Por quê? Porque a educação faz eles doarem mais pro zoológico, tá? E aumenta a reputação do zoológico também. Isso é muito bom, tá? Pra gente ganhar mais créditos e créditos de conservação aí, tá? Então vamos ver, ó. Já peguei uma televisão aqui. E a gente tem que pôr elas perto de onde que as pessoas ficam, tá? Eu quero colocar pra cá pra ver se eles vêm pra cá. Mais do que eles já estão vindo, tá? Deixa eu ver como ficou aqui. Só pra ver se não tá pegando... Na cerca. Não, ó. Tá bem... Na cerca do que eu digo aqui do habitat, né? Ela tá pegando na cerca do caminho. Beleza. Era isso que eu queria. Então, beleza. A gente clica aqui, ó. E vem aqui, ó. Conteúdo educacional. Dragão de Komodo. Fica muito bom, né? Temos essa televisão aí. Agora eu quero colocar mais uma televisão. Meu Deus. É muita notificação. É uma atrás da outra. Porque eu tô jogando com... Sem pause, né? Jogando no play. No play, no play. Tá ativado. Vamos colocar uma aqui. Mais uma dessa, né? Vamos colocar aqui o dragão de Komodo. Ó. Fica bacana, hein? Aqui. Muito bom. Aqui no meio eu posso colocar uns negócios também, tipo de... Deixa eu ver se eu tenho algum por aqui pra mostrar. Não. Mas eu já vou mostrar. Um negócio de conservação. Que mostra... Os esforços nossos da humanidade, né? De conservar. Que a gente tem tido nos últimos anos, né? Aqui pelo meio aqui eu não vou deixar, tá? Vou deixar só aqui no começo. E no final do habitat. Por quê? Porque eu não quero que eles atrapalhem a visão, né? Aqui, ó. Quadro educativo sobre conservação. Tá vendo? Ah, poderia colocar atrás aqui, ó. Por exemplo. Um desse aqui, ó. Aqui no meio, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Tipo um ali. Dá pra colocar um aqui também, ó. Dá pras pessoas que estiverem andando por aqui e tal pararem pra... Pra darem uma olhada. Vamos ver as opções que temos aqui, ó. Ecoturismo. Mudanças climáticas. Landsharing. Que eu acho que seria em português pra... Distribuição de terra, né? Caça ilegal e comércio de animais exóticos. Fragmentação populacional. Meu Deus, é muita coisa. Eu acho que eu vou colocar fragmentação populacional, tá? E daí, olha só que legal. Tem um texto gigante sobre fragmentação populacional. Eu não vou ler isso aqui agora, porque senão vai ser 20 minutos de eu lendo isso, ó. Tá vendo? E vale a... Tem muitas informações aqui, tá? É muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Esse jogo é repleto de informações de... De... De preservação e tal, tá? Tanto é que pros bichos também tem. Eu não leio muito por causa da... Do tempo, né, gente? Que a gente não tem tanto tempo aqui. Mas tem muita coisa. A gente foca mais no jogo, né? Mostrando os bichos e tal. Mas... Tem muita informação bacana, sim, tá? O Plano de Zoom é muito rico nesse sentido. Aqui eu vou colocar nesse outro... Caça ilegal e comércio de animais exóticos, tá? Ó, daí tem todo um texto explicando aqui, ó. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Se você tem filho aí e tal, pequeno... Eu recomendo você comprar o jogo e jogar junto com ele. Porque, primeiro, você vai aprender bastante... Sobre a preservação das espécies, animais aqui. E também você vai... Estimulando o teu filho a aprender sobre o conteúdo que é muito legal, né? Ó, e tem os alto-falantes. Os alto-falantes são bem legais de pôr. Só que você tem que cuidar... Né? Pra não incomodar muito os bichos ali. O jogo não diz muito, assim... Ah, vai incomodar os bichos. Mas eu me incomodo de um negócio ficar meio... Ali no meio deles, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar isso aqui meio escondido. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é legalzinho, esse triangular, hein? Vamos colocar ele mais pra trás. Ai, abaixa aí. Beleza, amigão. Vamos girar ele. Isso, pode abaixar mais um pouco. Eu quero colocar você aqui na pedra. Escondido no meio do mato aqui, ó. Tá vendo? Ó, vai ficar no meio do mato aqui, escondidinho. Ninguém vai te ver. Ó. Aí, beleza. Agora eu vou clicar nele e ver as opções que eu tenho. Ah, aqui é só pra ambientação, né? Pássaros da selva. Chuva da selva. Floresta pluvial. Caramba. Não tem nada da Ásia, não? Floresta asiática. Escuta. Dá pra ouvir? Então, esse barulho é do alto-falante aqui. Aí tem o alto-falante educativo. É esse aqui que eu queria. É esse daí. Agora eu vou colocar o alto-falante educativo aonde? Deixa eu ver. Eu vou colocar pra cá também, escondido no meio aqui, ó. Tá, vamos pôr ele aqui. E daí eu já vou ajeitar a posição dele. Ó, alcance cinco metros. Deixa eu ver. Eu vou colocar dragão de comodo, obviamente, né? Porque daí... Olha, fica falando e tal. A gente não entende, né? Porque a língua do jogo aqui é uma língua que eles inventaram pro jogo. Mas é bem bacana, ó. Eu deixo ele abaixadinho aqui, ó. Tá vendo? Ai, caramba. Tirei sem querer. Aperta X, vai, abaixa. Ó, escuta. Agora tá dando pra escutar bem. Muito legal, né? Ó, agora dá pra escutar ela falando. Tá? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Eu sei que tem uma opção aqui. Aí, áreas... Ó. Daí, então, toda essa área aqui, ó. Tá? As pessoas conseguem ouvir. Inclusive, quem tá passando de barquinho ali consegue ouvir também. Fica muito legal, né? Fica bem, ó. Tá bem... Bem educado. Vamos dizer assim, esse nosso habitat aqui, hein? Tá muito bom. Ó, tinha gente aqui esperando, hein? Muito bom. Andando de barquinho. Olha só como que ficou. Cara, tá lindo esse habitat. Olhando... Meu, essa ilha aqui tá sensacional. Quando ela estiver completa, gente. Essa série... Essa série eu vou encher de detalhes. Eu vou encher de... Vai ter muito vídeo assim, ó. Que não é construindo o habitat. É cuidando das minúcias. Tá? Pra deixar... Tudo, 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 tudo que a gente puder ver aqui, ó. Eu não quero nada vazio, assim, que nem ali pra trás, tá? Eu quero tudo rico. Rico em detalhes assim, ó. Espero que o meu PC aguente e não exploda. Até lá, né? Só espero isso. Nem que eu tenha que jogar com o gráfico no mínimo mais pra frente. Fazer o quê? Quanto mais a gente... Mais coisa a gente coloca, mais lento vai ficar mesmo. Não tem o que fazer. Agora que eu fiz isso daí pro dragão de Komodo, eu quero fazer pros lagartos do Nilo. Tá? Porque não tem... Ah, e não tem pro crocodilo também a educação, né? Vamos tentar fazer rápido isso. Vamos pegar aqui, ó. Instalações. E vamos colocar já desde aqui, ó. Desde aqui de cima eu já quero colocar televisão, hein. Porque aqui já é parte do habitat, gente. Não parece, mas é assim, ó. Tá vendo? Eles já passam aqui e já conseguem dar uma aprendida aí sobre o habitat, né? Ah, já vamos colocar logo a informação aqui, ó. Lagarto do Nilo. Sem energia. Ah, bom. Bom, bom, bom. Então já vamos por aqui. Deixa eu ver. Energia. Deixa eu ver aonde que tá faltando. Ah, pra cá, né? Muito bem. Então vamos ter que colocar um caminho por aqui, hein. Agora eu acho que tá com energia elétrica, né? Não é possível. Aí, beleza. Muito bem. Agora vamos voltar a continuar a nossa... Nosso empreendimento aqui, ó. Já tá ali. Deixa eu ver. Vamos girar. Opa, tava certo, Mike. Girar mais um pouquinho. Aí, sobe. Pra ficar da altura boa aqui pra eles, ó. Quer ver até onde que ele vai? Ah, ele vem até aqui, né? Então... É, até aqui, ó. Então... Aqui que a gente tem que pôr essa televisão. Aí, muito bem. Agora aqui, ó. Lagarto do Nilo. Crocodilo tá se acasalando. Crocodilo vai fazer o acasalamento. Aqui, ó. Opa, calma. Cara, que bonito esses dois juntos. Sério. É muito lindo. Ele é enorme, né, meu? Olha só. Caramba, muito bom. Muito bom. Vocês me disseram aí nos comentários também que dá pra colocar mais de um crocodilo junto, né? Mais de que um casal. Dá pra colocar mais uma fêmea que eles não ligam. Não sei. Eu vou testar isso ainda, hein? Mas não hoje. Mas eu vou testar sim, tá? Tá, vamos lá. Agora tem que colocar mais uma ambientação, né? Porque não tem uma ambientação aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar escondidinho aqui embaixo, hein? Deixa eu ver. Som ambiente. Ah, e tem o alto-falante musical. O alto-falante musical é legal de pôr lá nas pracinhas. Opa, deixa eu ver se eu consigo achar uma posição bem legal pra esse alto-falante. Opa, sim, ó. Tá vendo? Coloca um aqui. Isso. Coloca um aqui. Já vou colocar todos aqui. Nossa, é grande esse habitat, hein? Aí, beleza. Agora eu vou já tentar colocar... A música. A música não, né? Aqui, ó. Floresta asiática. O crocodilo é oceania, né? Então deixa eu ver se eu acho alguma coisa da oceania. Truva na selva. Selva à noite. Floresta pluvial. Barulho de água no pântano. Muito bem. Vai ser esse. Aí, ó. Barulho de água no pântano. Por quê? Porque aumenta, cara. Aumenta a... Aqui, ó. A felicidade das pessoas. A reputação do zoológico aumenta e vai cada vez vir mais gente pro nosso querido zoológico. Aqui, ó. Barulho de água no pântano. Tem mais um, né? Mais dois, eu acho. Detalhista. Hoje é o dia dos detalhes, hein? Tem dia que vai ser dia de detalhes, hein? O que vocês acham? Não é legal também? Barulho de água no pântano. E tem mais um. Barulho de água no pântano. Dá pra escutar mais ou menos, né? Vamos deixar assim por enquanto. Tá ótimo. Deixa eu ver. Tem mais uma coisinha que eu queria pôr agora, que é o alto-falante educativo. Tem que pôr também. Tem que pôr. Eu vou pôr no meio. Deixa eu ver. Só que no meio é complicado porque é bem na onde que... Né? É... Vai pro outro habitat ali. Deixa eu colocar ele aqui então, ó. Vamos colocar esse caminho aqui e vamos abaixar ele agora. Assim. Deixa eu ver como ficou. É, ficou baixo ainda, né? Ficou baixo. Deixa eu subir ele mais um pouco. Aí, beleza. Agora sim. Ó, agora tá dando pra ouvir, hein? E agora sim. É lagarto ou do nilo? Muito bem. O alcance eu vou aumentar, hein? Deixa eu ver. Tá vendo, ó? Dá pra aumentar bastante, ó. Vinte. Então eles conseguem vir muito longe. Só que não precisa tanto, né? Assim tá bom, ó. Eu não quero incomodar o bicho também, entende? Ó, já encheu de gente aqui, hein? Não sei se é coincidência ou não, mas encheu de gente. Os pro gavial eu coloquei aqui, ó. Tá? Ah, já tava esquecendo, ó. As latas. De doação. Vamos colocar. Tá vendo? Não pode colocar perto do lixo, né? Vocês já me avisaram que perto do lixo eles jogam dentro do lixo o negócio. O dinheiro, né? Ó. Muito bem. Assim tá bom, né? Só que falta colocar umas latas de... Opa, deu uma lagadinha. Colocar umas latas de doação aqui também, hein? Tinha esquecido. Coloca uma aqui. Coloca uma aqui no meio. E coloca uma aqui na... Na entrada, vai. Aí, ó. Beleza. Fica três latas aqui, três latas lá. Por aí vai. Deixa eu ver essas notificações. Animal doente. Nossa, eu tenho que ver esses pavão, cara. Eu tenho que tirar um dia pra ver só os pavão. Porque realmente tem muita coisa pra fazer com eles. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações o que mais que tem. Educação nos habitats. Ficou bom, né? O pessoal agora tá mais na cerca. Eles estavam menos. Realmente, eles estavam bem menos na cerca. A educação também ajuda a atrair o pessoal. Pra ficar observando o habitat, hein? É isso aí mesmo, gente. Não é pra entrar aqui não, hein? Aqui é só o trabalhador que pode descer, hein? É muito arriscado levar uma mordida de lagarto do nilo aí, ó. Pra arrancar três E. Daí, vá pute e fupte. Meu, olha isso aqui. Falta três habitantes. Três habitantes. Tô jogando esse de Skylines agora, né? Aí, passei. Passei. Três mil visitantes. Três mil visitantes no nosso parque. Tá muito grande, cara. Tá muito grande mesmo. Será que eu consigo fazer chegar em dez mil? Que nem lá no meu parque gigante lá do Planet Coaster? Quem viu a série de Planet Coaster já aqui do canal? Dez mil visitantes naquele parque gigante. Eu acho que é a maior coisa que eu já construí na vida é aquele parque lá, hein? Tirando o templo, né? Tá. Mas agora é o seguinte. Vocês pediram bastante aí pra eu ler algumas curiosidades sobre os animais, né? Eu quero pegar aqui, então, o lagarto. Não, o lagarto do nilo, não. O crocodilo, quer dizer. Porque eu não li curiosidades sobre os nossos crocodilos, ó. Então vamos ler aqui, ó. O crocodilo de água salgada é estatisticamente o crocodilo mais perigoso para os humanos. Ao lado do crocodilo do nilo. Os crocodilos de... Não tem crocodilo do nilo aqui, né? Só tem lagarto do nilo. Os crocodilos de água salgada têm a mordida mais forte já registrada em todos os animais. É coisa de tonelada. Eu já vi sobre isso uma vez. Eu acho que passa de três toneladas. Uma coisa assim. Uma bocanhada. Imagina o nosso bracinho aqui no meu. Então, nossa senhora, não dá nem palitinho de dente pra ele. Os crocodilos de água salgada apresentam o maior dimorfismo sexual de todos os crocodilianos. Machos são de quatro a cinco vezes maiores que a fêmea. Ah, tá. Agora eu entendi o que é o dimorfismo sexual. É o tamanho. É aquilo que eu tava mostrando pra vocês ali antes. Na hora que eles estavam acasalando. O macho. O macho. O macho é muito maior que a fêmea. Olha só. É, ó. Ele é muito maior. Chega quatro a cinco vezes, hein? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Quatro a cinco vezes. Nossa, eu tô... Fiquei surpreso agora. Os crocodilos de água salgada não precisam de água doce para beber. Nossa! Como outros crocodilos, eles têm glândulas especiais na cabeça para secretar o excesso de sal. O que lhes permite ingerir água salgada. Caramba! Pra você ver como que os animais são evoluídos. Tem as pessoas que falam assim. Ah, o ser humano é muito evoluído. É, a gente é muito evoluído sim. Mas se você prestar atenção nos animais, eles são fantásticos, gente. Olha, ele tem um processador que tira na cabeça dele, né? Uma glândula que filtra água. Que tira o sal da água para ele beber. É impressionante. Isso é um mecanismo de evolução. Mecanismo de sobrevivência, vamos dizer assim. Que a evolução proporcionou para ele. Que é muito fantástico. É uma evolução muito impressionante, né? Cada animal tem o seu tipo. Crocodilos de água salgada. Já foram vistos derrubando primatas de árvores na água com a cauda. Para torná-los presas fáceis. Olha isso daí. É inteligência, cara. Derruba um macaco que tá na árvore com a rabada, meu. Pensa. Como que ele pensa assim? Se eu acertar o meu rabo naquele macaco, ele vai cair na água. Eu vou pegar ele. É inteligência, cara. Ao contrário de outros crocodilos, os crocodilos de água salgada são imunes às toxinas do sapo cururu. Sapo cururu. O que lhes permite se alimentar dessa espécie, caso necessário. Que legal. Muito bem. Tem um outro, né? Que a gente tem que ver, que é o dragão de Komodo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. O dragão de Komodo são predadores e emboscadores. Ficam à espera das presas e visam a garganta quando atacam. Muito bom. É, eu tinha dito que eles eram um dos animais mais perigosos, né? Os dragões de Komodo são capazes de engolir presas do tamanho de cabras ou pequenos servos inteiras. Após uma refeição tão grande, eles digerem lentamente e depois regurgitam pelos... Nossa, regurgitam pelos chifres e ossos. Nossa, ele engole inteiro. Ele engole o bicho com tudo. Vai até com o chifre junto. Nossa senhora. Depois só arranca fora o que sobrou. Os dragões de Komodo são canibais. E 10% da dieta de um adulto são dragões jovens. Caraca! Então tem que cuidar na hora que tiver filhotinho aqui pro... Meu... Vamos ver o que vai ser o comportamento na hora que tiver filhote aqui no zoológico. Tem que cuidar porque eles comem os filhotes. Caramba! Só que eu acho que eles comem os filhotes dos outros, né? Não os dele. Se bem que tem animal que come o próprio filhote, se não cuidar. A fêmea protege, mas o macho tenta comer o próprio filhote. Dragões de Komodo aplicam uma peçonha potente por meio das feridas severas causadas pela mordida de seus dentes afiados. A peçonha leva ao colapso da vítima por choque e hemorragia, deixando-a fraca demais para fugir ou lutar. É peçonhento, hein? A mordida dele te... Te arrebenta, cara. As fêmeas podem gerar ovos viáveis sem acasalar. Mas todos os filhotes serão machos. Caramba! Ela consegue se reproduzir sem o macho. Por isso que dá pra deixar a fêmea sozinha lá e ela vive. Como tava dito aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra deixar uma fêmea sozinha. Ela se reproduz sem o macho. Só que só vai nascer macho. Entendeu? Que coisa louca, hein? Os animais são realmente... Incríveis, né, gente? Eu acho... Uhul! Eu acho... Incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Que vai ser um prazer ter você todos os dias aqui comigo. Eu realmente espero que você esteja gostando dessa série e de outras que eu já fiz aqui no canal. Fique à vontade para escolher um dos vídeos aqui de indicação. Pra continuar vendo meus vídeos aqui. Belezinha? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau!